No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a melhor addon de Ben 10 para Minecraft Pocket Digital e Badgerock E vou estar testando vários aliens até mesmo formas supremas e fusões Então assiste o vídeo até o final e veja qual é o alien mais poderoso Então bora lá rapaziada que hoje eu vou estar mostrando pra vocês a melhor addon de Ben 10 para Minecraft Pocket Digital e Badgerock E sim galera, essa realmente é a melhor addon, cara Estamos falando da Ben 10 Omniverse V3 E aí Uski, você já viu essa addon, cara? Será que nunca vi Cara, você nunca viu? Mas assim ó, antes de tudo eu quero falar pra vocês galera e até mesmo pro Uski Que essa daqui é uma versão beta, então muito obrigado Kaique por ter me mandado essa addon Eu não sei se essa addon já lançou no momento que eu tô gravando Mas no dia que eu postar o vídeo talvez já vai ter lançado Então eu vou estar deixando o link aqui do canal do criador no comentário fixado Então é só dar uma olhadinha lá que vocês vão encontrar a melhor addon de Ben 10 Lá tem várias versões Então pra você que gosta do universo de Ben 10, passa lá no canal do Sr. Kaique Mas voltando aqui pro foco do vídeo Ô Uski, eu quero falar pra você, meu parceiro, que essa addon é 100% jogável no Survival Sabia disso? Não, não sabia Tipo, tanto que se você abrir aqui a crafting table e descer ó Todos os Omnitrix da addon que tem até agora 3, tem craft, meu amigo Da hora É da hora, só que o melhor de tudo isso Uski, vem aqui, vem aqui Vamos fazer assim, a gente faz duas batalhas com cada Omnitrix Aí se cada um vencer um, a gente faz o desempate E depois a gente meio que evolui Pode ser Ó, então se for pra começar, ó Vamos começar com esse daqui, que é o Omnitrix Omniverse Que é o principal Omnitrix Pode ser, já tô até com ele aqui no meu pulso E se liga, ó Uski, ó Se você apertar, tipo, o botão direito, você liga Aí se você bater na tela, ó Ele vai mudando os aliens, mano Olha que da hora, cara É pra você se transformar, é só apertar Shift Aperta o Shift aí E se liga, rapaziada Olha a modelagem desses modos, mano Tipo, tá bem... Anda aí, Uski Só pra mostrar como tá agora o sistema de andar Ela não anda Ela desfila Mano, tá da hora, véi Tá muito da hora Ó, e aqui tem vários e vários aliens, galera Tipo, todos os aliens desse Omnitrix já tá pronto E um alien que eu quero mostrar pra vocês aqui é o Alien X Se você virar o Alien X, ó Se liga como as entidades agora tá bonitona, cara Só falta ele olhar pra mim E olha isso Tá bem bonita aqui a entidade Você fica aqui naquele lugar que o Ben fica preso, né Pra falar com o Alien X E agora você consegue virar o Alien X Trocando aqui com essa entidade Que no caso Você troca 12 esmeralda E você tem a permissão pra tá usando o Alien X Que no caso é o Alien mais forte de todo o universo do Ben 10 Mas beleza, Uski Vamos fazer então as batalhas? Uhum Tá, então você pode virar outro Alien Se você quiser ficar com esse daí mesmo Eu quero virar um Alien, mano Que é bem intrigante, cara Calma aí que eu tô procurando ele, Uski É muito Alien Caraca, tem até o Idem, mano Mano, é só pra quem é muito fã de Ben 10 Vai saber desses aliens, mano E aqui, pronto Ernomosauros Mano, olha esse monstro, cara Ele ainda abre a boca Cara, tá muito lindo, Uski E aí, vamos pra luta? Peraí, eu tenho o espelhão aqui Demorou Então eu já tô indo aqui para a arena, ó Pisa no Command Block Que você vai parar Nossa, eu sou muito grande, cara Eu não consigo pisar, Uski Você vai ter que ir lá primeiro Aê, então você já tá pronto, Uski? Tô pronto Então vai Um, dois, três Valendo Cara, deixa eu ver aqui Nossa, esse skill é forte? É forte Eu quero ver na porrada se eu sou forte Nossa, você pegou o fogo fato, mano Eu amo ele Você é muito forte Nossa, tá muitoando Você também Eu não tô enxergando nada, Uski Ai Cara, que da hora, mano Fogo fato E o Ernomossauro se arrebentando aqui Tá indo na porrada no Minecraft, cara Que isso? Não, você vai ganhar, Uski Nossa Nossa Caraca, mano Ô, o Ernomossauro é muito forte, cara Bom, então tá 1x0 pra mim Vamos pra segunda rodada Aqui com esse Omnitrix também E aí, Uski Agora é ou você vencer Ou a gente vai trocar de Omnitrix, cara E aí, Uski Já escolheu seu alien, cara? Já Nossa O Armatu, mano Eu amo ele, cara Mas eu tô com o meu alien favorito Que no caso é o Ratchet, cara Quem será que é mais forte, mano? Eu acho que você, hein? Você, hein? Ô, bate no chão Só perguntei o negócio Nossa senhora É É, o Armatu Ele tem skill, cara O único problema, mano É que o Kaique sempre faz addon Que o Ratchet é muito lento, cara Mas o Ratchet é um absurdo de rápido No universo do Ben 10 Mas eu acho que eu vou perder Não tem como não, Uski Nossa senhora Você é muito mais forte, cara Nossa, é Não tinha como Não tinha como Tô indo aí, Uski Beleza Tá um a um agora E quem ganhar vai ser o vencedor Desse Omnitrix, cara Então, beleza Pode escolher aí seu outro alien Tá E eu tô um pouco confuso E eu vou escolher um aqui Que eu gosto pra caramba Você gosta Mano, eu vou escolher Nossa, o Eco Eco Eu vou com esse daqui, ó Eu gosto muito dele Ele é muito estiloso, cara Gosto do design dele E olha o jeito que ele corre Nossa, ele corre muito lindo, mano É, quando você falar já, Uski Tá, então Um, dois, três Cara, eu acho que eu vou perder, mano Você tem muitas skills, provavelmente Eu acho que Você vai soltar clone É, sabia que você ia gritar Nossa senhora Pô, você sabia que o Eco Eco Ele é o alien que tem a Nossa senhora Que isso A forma suprema mais forte de todas? Não, eu não sabia Então, ele é o alien suprema mais forte Tanto que o próprio Ben fala isso, cara Mas eu acho que eu vou perder Não vai ter como, não Porque as clones não funcionam Caraca, eu fiquei com uma hotbar de vida É, que ainda tá na beta, né Mas, pô, tá bem bonito Cara, acho que quando eu lançar Vai ser realmente melhorado Bom, tá dois a um Eu venci esse Omnitrix E agora chegou na hora de evoluir Fechou, Uski? Fechou Beleza, Uski Vamos evoluir os Omnitrix Vamos pegar o... Esse daqui, ó A estabilizador Que ele é o super Uhum Peguei ele aqui É só colocar por cima E já... Mano, olha que lindo na minha mão, cara Tipo, tudo bem que tá meio pequeno assim Nossa... Não, ele tá muito... Nossa senhora, mano Olha isso, velho Vamos ver os aliens aqui Caraca Tá, Uski Eu quero usar muito as formas suprema, mano Tem poucos aliens aqui Se eu não me engano Tem dois Tem três aliens, mano Ah, mas tá ótimo Vamos aí, então Vamos usar um aqui Que eu sei que ele é muito forte também Cara, se é pra começar na forma suprema Mano Já vem aqui com o Ernomossauro Su... Nossa senhora Eu não consigo nem me ver Mas ele é muito... Nossa O seu é muito cabuloso, velho Beleza, então Você também tá com o Supremo E valendo, então Mano, eu já vou chegar Aproveitando aqui Que isso Olha o pulo desse Ernomossauro É muito alto, cara Tá, agora vamos na porrada Cara, o Ernomossauro gosta de bater na porrada, mano Que isso Pera aí Uski, você é muito forte, mano Nossa senhora Meu mouse parou de pegar Que isso Bom, galera Também temos problemas técnicos É simplesmente meu PC crashou Mas vamos aí de novo, Uski Vamos Vai, um, dois, três Valendo Mano E da mesma vez que eu falei antes Eu vou fazer aqui de novo, cara Eu vou na pura porrada, cara Nossa, Uski Que isso, hein Ai Eu acho que eu vou perder Eu acho que eu vou perder Eu acho que eu vou Ah Isso era muito forte, cara Muito forte 1x0 pra mim aqui com esse relógio, né Com esse Omnitrix E aí, Uski Pode vir pra cá pra gente fazer o segundo round Enquanto eu vou escolhendo aqui o meu, mano Tem Tá chegando Cheguei Nossa, mas tem pouco Será que tem ele Supremo? Tá Deixa eu ver se tem Supremo Tem Nossa, é cueca Supremo Tinha que ser Tinha que ser ele Tô com o meu já Sobrou um então, né É, tem um Rot Será que o Rot tem Supremo? Tem, tem Ué, aí é massa Então eu virei ele Deixa eu ver Ó o Rot Nossa, a versão Suprema do Rot É verdade, né O Albido tem a versão Suprema do Rot É só o Man 10 que não, cara Então vai 1, 2, 3 Valendo Cara, você deve ser muito mais forte que eu Toma Ai Você deve ser muito mais forte que eu Toma Você tá mais longe, né Aham Quanto de 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 Nossa, eu tenho 2 Hotbar sobrando agora Nossa Ai Nossa Um tapa Você tira a Hotbar Nossa Que isso, mano Tá, essa eu ganhei na sorte, mano Essa eu ganhei na sorte Cara Eu acho que foi no No Alien Eu acho que foi no Alien, mano Você ia atacar de longe, né Então, sorte de eu ter escolhido esse Alien Foi o que eu quis dizer, tá ligado Beleza 2x0 pra mim com esse Omnitrix aqui Supremo do Albido E Uski do Céu Estamos no nosso último Omnitrix Cara, você está pronto pra essa bomba? Hum, estou, estou Tá, mas pra você estar pronto também, rapaziada Você tem que deixar o like do vídeo E se inscrever no canal Então se você está assistindo esse vídeo Ainda não deixou o like Deixa o likeão E Toma Be o Omnitrix Omnitrix do Ben 10.000, cara É simplesmente o Ben 10.000, cara Vamos ver aqui quais Aliens ele tem E ele deve ter muito Nossa Olha isso Ele tem muito Alien, cara Ele tem ao total de 6 Aliens Pô, da hora, Uski Da hora, mano É 6 fusões Você sabia disso, né Ah, só 6 fusões? São 6 fusões Então, tipo, ele tem 2 Aliens É porque, tipo assim O Ben 10.000, ele tem 2 Omnitrix, certo? Uhum Aí na hora de transformar Ele bate Omnitrix com Omnitrix Assim, fazendo duas transformações ao mesmo tempo Hum, entendi Da hora Tipo, tanto que ele tem uma das fusões, mano Que é atômico Que é um dos Tipo, se eu não me engano O segundo Alien mais forte do Ben 10 Com o Alien X É o Atômico X, tá ligado? Será que tem, tipo, aqui nesse lado, mano? Eu quero fazer esse teste agora Mas eu acho que não vai ter, mano Mas vamos ver aqui Uou Nossa, eu virei um bicho super fraco Uski, eu tô lá Vai, Uski, vira aí Uou Da hora O seu feedback com o Eden Ah, quantas atibar de vida você tem? Só por desencargo 4 Nossa, eu tenho só uma, mano Vai, Uski Quando você falar, já, então Tá 1, 2, 3 Já Beleza, então Agora, já que eu sou rapidinho Eu vou tentar ir na porrada Nossa Ah, mano Ah, é Tá, é o feedback, né, cara? Não tem como esperar menos Ele, tipo, não é o Alien favorito do Ben 10 a toa, né, mano? É o feedback Caraca O feedback só aguentou uma explosão nuclear, galera Mas não tem problema, não Vamos aí pra segunda rodada? Vamos Beleza, então Eu vou escolher esse Alien aqui Que eu não posso perder de jeito algum Toma O Fantasmático com o XLR8 Deixa eu ver Nossa, você é muito rápido, cara Você vai me combar muito Porque eu sou lento Mas eu tô de quatro braços, Zernobossauro Bom, Uski, quando você falar já Vai tá valendo Eita Você ficou invisível Sei que Seu pilantra Eu fui invisível Mas eu desativei já Porque eu achei que tinha mais rápido Cadê você? Tô invisível ainda Nossa, você virou eu Toma Tá, não tem problema não, então Então vai lotar Vai ser quatro braços Quatro braços, cara Ai, cara E eu acho que eu vou perder, mano Ai, sai daqui Sai Ah, cara Com certeza eu acho que eu vou perder, mano Ai, não Nossa Combo muito agora Tá, beleza É que você tava no bloco Nossa, eu tava no bloco de baixo, né Então eu tava Ai, nossa Eu tava na... Cara, nessa aqui eu fui privilegiado Você ficou no bloco de cima, mano Então eu tava testando por baixo Um a um Rodada final do último Minitrix E Uski Eu tô no hype do hype, cara Tô no hype do hype Porque eu quero vencer, mano E se eu vencer, cara Eu vou ficar muito feliz E se eu perder Eu também vou ficar feliz, cara Que essa água é incrível Mas escolha seu último alien com sabedoria, meu rei Então eu vou escolher esse aqui Ai, eu tô com medo Eu confio na... Ah, não Nossa, o gigante com glutão, cara Eu escolhi o mesmo Vamos gigante com glutão também, então? Mas acho que é só um tapa É só um tapa É... Vamos fazer o teste aqui de gigante com glutão Não, não Você ficou quanto de vida? Eu peguei em quatro corações e meio Mano, vamos resolver isso daqui Então vai Um, dois, três Valendo Glutão Que isso, velho Ai, tá Beleza, Uski Eu vou ter que focar no combo, cara Vamos lá Nossa, errei Nossa Que cagada Eu fiquei a um tapa A um tapa, meu mano, Uski Você jogou muito Que isso, Uski Você joga muito, cara Tá maluco, velho Mas, bom, rapaziada Essa foi aqui A melhor Adam de bem 10 Na minha opinião Mano, pra falar uma nota pra essa Adam Mesmo estando na beta Já dou na... E tendo alguns bugs E tipo, não tendo tudo completo Pra mim já é nota 10, cara E pra você, meu parceiro Uski? Hum, eu sou crítico Então... Nove e meio Nove e meio Que isso? Isso que é crítico, cara Pra mim é 10, Uski é nove e meio E pra você que está assistindo esse vídeo, galera Quero ver todo mundo comentando Qual nota vocês estão com essa Adam E tamo junto aí, senhor Kaique Por ter disponibilizado mais uma beta pra mim É nóis Tchau, então... Obrigado.